Lá de Muriaé, onde um caminhão com uma carga de madeira tombou, mas na parte urbana da cidade, no bairro Dornelas. Esse acidente foi hoje de madrugada, o caminhão aí tombado com as madeiras todas ali espalhadas pelo acostamento e pelas margens dessa via pública. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista revelou que ele estava a caminho do estado do Espírito Santo, quando ele errou ali as orientações do GPS e entrou numa rua sem saída. Na tentativa de manobrar para poder sair desse local, o caminhão subiu num pequeno aclive, que é um barranquim, tem ali uma parte mais alta da via e acabou tombando. Um veículo que estava parado foi atingido, mas ninguém ficou ferido. A carga ficou ali parcialmente espalhada pela via, isso foi de madrugada, você imagina só, dá um barulhão com certeza, a madeira caindo assim rua fora. Você viu a movimentação ali no atendimento dos militares, além da viatura, também ali as pessoas. Olha que impressionante a imagem daquele carro ali, gente, espremido. Você viu ali que a cabine do caminhão encosta nele, ficou danificado ali, bem no cantinho ali. Imagina você estacionar o carro numa rua sem saída, você imagina que de repente um caminhão carregado ali de madeira, nesse caso, vai tombar e encostar no seu carro. Essa pessoa quando saiu ali, com certeza, até chegou a doer o coração, que se fosse eu ia dar um stream leak assim por conta do meu carro atingido num acidente como esse. Felizmente, ninguém ficou ferido.